Trilhas, negociação, aula 1, a importância da negociação. O objetivo da aprendizagem é entender a importância da negociação. Vamos ao nosso texto. Será que sabemos a real importância da negociação, ou mesmo em que momentos fazemos isso? Uma pergunta que muitos talvez já ouviram e a resposta também. Acabamos por negociar sempre e como que o tempo todo. Não há escapatória. Num mundo onde buscamos cumprir com nossos planos e objetivos, é normal que assim seja. Nessas discussões sobre o assunto, veremos alguns termos ou princípios que nos são comuns, como força de expressão ou negociação, sobre ceder, ser flexível e saber fazer suas exigências. Todos temos mínimos e máximos dentro de nossa tolerância. E quanto aos objetivos, estamos sempre tomando decisões que nos aproximam ou afastam daquilo que temos por algo, seja uma necessidade ou desejo. E exemplos não nos faltam aqui. Uma mãe com sua filha negociam a hora do almoço e das brincadeiras. Nós, quando acordamos e queríamos dormir um pouco mais, horários de sair ou de ficar em casa, tentar convencer alguém de que nossa escolha, conselho ou dica é bom. Quase tudo serve de exemplo. Não só na hora de buscar se apresentar numa entrevista e justificar por que você seria a melhor escolha, ou alguém negociando um contrato. Negociação está presente em saber dizer sim ou não, seja lá para o que for. Se não há liberdade de escolha, também não há negociação, pois uma das partes impõe aquilo que quer. Isso pode ser ordenar ou coagir, mas por certo não é negociação. Ela pressupõe duas ou mais partes de livre vontade buscando chegar a um acordo. Anote bem isso. Uma negociação é sempre uma relação, podendo ser temporária e pontual ou duradoura. E como relação faz parte fazer com que as partes envolvidas tomem papéis. Exatamente por se envolverem um com o outro, no que podem ter uma vantagem ou desvantagem, lucro ou prejuízo em suas operações. Por isso, antes de acordar algo, é importante e necessário seguir etapas e processos para saber do que abrimos mão e o que conseguimos com isso. Por enquanto, nos basta saber que, além de sempre estarmos negociando, assumimos uma disposição que pode ter vantagem ou desvantagem, benefício ou malefício e algum tipo de risco presente. Dentre os conceitos que exploraremos estão os tipos de relações que podemos ter, a identificação das oportunidades e as fases de uma negociação. Todos conceitos, processos e com ferramentas importantes para aprendermos mais formas de nos fazermos presentes e ouvidos diante dos outros. Além de ser uma habilidade que, por si só, é necessária para alcançarmos nossos objetivos. Obrigado. 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 Obrigado.